A história do publicitário teve que ver inclusive com literatura, porque eu me tornei publicitário porque publiquei um poema no Jornal do Comércio, no caderno literário, na época editado por nossa amiga lá de Jane Bandeira, e Bernardo Ludemir, que era diretor de uma agência e também diretor da Submissão do Jornal do Brasil, viu e me convidou para ser estagiar em uma agência de propaganda como redator. A conclusão que eu cheguei é que o poeta não era lá essas coisas, ele teria sido convidado para fazer poesia, não para fazer anúncio. Então a poesia perdeu o poeta e a propaganda é melhor o publicitário. Essa carreira também correu o risco de não ser longa, porque eu fiz quase tudo em propaganda, menos layout, criação de arte e tal, porque não tem muita, aliás, não tem nenhuma aptidão manual. Fui relator, assistente de atendimento, atendimento, planejamento, fiz tudo em propaganda para em propaganda, menos isso que eu vou contar a vocês. Daí um dia eu estou na agência, acho que tinha 3, 4 meses de agência, ficava no edifício Tadira, na conta Boa Vista, e o telefone toca e tal, e era um sujeito chamado Oriolvaldo Vargas, que eu absolutamente não sabia quem ele era, e ele me fez a seguinte encomenda, ele disse, eu gostaria que você providenciasse, gostaria coisa nenhuma, ele disse que eu queria que você providenciasse o seguinte, um carro Galaxy, eu estou indo para o Recife com 3 clientes, com 2 clientes, um carro Galaxy, duas mesas de pista na boate Rosa Amarela, que era de a Luísa Helena, ficava em cima também, o edifício do Rádio Alto Comércio, duas garrafas de Ballantyne 12 anos, e 3 mulheres de alto nível. Eu fiquei parado, o coração disparou, me liguei no telefone, atravessei a conta da Boa Vista, fui ao edifício União, onde ficava a sucursal do Jogo Brasil, e o Bernardo trabalhava às tardes, contei a ele o acontecido, e disse a ele o seguinte, que minha carreira se encerrava ali, porque eu não arrumava mulher para homem nenhum, e quando eu ia saindo, ele me chamou e disse, vá arrumar o que você disse que arrumava, o que você se propõe arrumar, e deixa essa parte comigo. Dia seguinte, eu fui dirigindo o tal Galaxy, eu fui para o aeroporto dirigindo o Galaxy, recebi o Aureoval, no aeroporto, porque eu não sabia quem era, porque a gente vai para o aeroporto com um negócio, um escritorial oval, ele me identificou, veio me cumprimentar, já foi batendo no meu ombro, dizendo, quer dizer que você não arruma uma mulher para homem nenhum? Aí eu disse, para homem nenhum, o Bernardo tinha ligado para ele, tinha contado a história. Ele caiu na gargalhada, nós viemos os quatro do Galaxy, já ele dirigindo, e eu digo o seguinte, que eu fui, me tornei publicitário graças a um patrão que era razoavelmente inteligente e muito sensível para entender essa história e não me demitir por eu arranjar mulher, e fui 43 anos publicitário sem arrumar uma mulher para o outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí